Eu vim dar um rolê nessa vida, carai Só tive minha mãe, nem conheci meu pai O mundo é pros forte, então levanta aí pai Eu não tomei Danone, não tem fera pra boy Disseram que eu seria um neguinho na esquina Vendendo cocaína, comendo várias vinas Que um dia o crime vem e termina Sem a formação, não tem casa com piscina Cresci ouvindo minha mãe falar Que sem esforço lá no top eu nunca vou chegar Cresci ouvindo fraco reclamar Prato vazio e sem coragem para trabalhar Cresci ouvindo um rap nas guerras da samamba Vários parceiros banda, caiu da corda a bamba E quem já foi de pouca fé de santa O homem oprime, mas é doce quem manda Decepção do primeiro amor Decepções das amizades que não deram certo Aprendiçado que ficou O mundo me ensinando a viver de olho aberto Eu vim dar um rolê nessa vida, carai Só tive minha mãe, nem conheci meu pai O mundo é pros forte, então levanta aí pai Eu não tomei Danone, não tem fera pra boy Disseram que eu seria um neguinho na esquina Vendendo cocaína, comendo várias pina Que um dia o crime vem e termina Sem a formação, não tem casa com piscina Abrace o mundo guerreiro Só não esqueça de abraçar quem abraçou seus sonhos Que tudo é passageiro Não se leva nada, é só isso que proponho Cê sonha com a mansão, carro zero e um hiato De a dona mais gostosa, nem que pague um abiscate O mundo não é mãe, mas te bate Nem todo beijo doce tem sabor de chocolate Decepção do primeiro amor Decepções das amizades que não deram certo Aprendiçado que ficou O mundo me ensinando a viver de olho aberto Eu vim dar um rolê nessa vida, carai Só tive minha mãe, nem conheci meu pai O mundo é brus forte, então levanta aí pai Eu não tomei Danone, não tem fera pra boy Disseram que eu seria um neguinho na esquina Vendendo cocaína, comendo várias mina Que um dia o crime vem e termina Vendendo cocaína, comendo duas formas Venda você também Apesar a vida especial